Assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, salimu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, uh-huh she have the bullsengues nargiza e boring anata gair e firga e firga e borin nargiza masi de hot qabul qilin nargiza ustaz am salam aleikum Olá, meu Deus. Obrigado. 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 Enquanto, o que vocês falaram? Eu falo, eu falo o que é todo mundo. Para mim, eu falo de todo mundo, Eu falo de mim, eu falo de texnika, os discos, os discos, eu falo de mim. Eu falo de um homem, eu falo de vocês, tudo isso. Eu falo de uma coisa que eu falo de uma coisa, não falo de uma coisa que eu falo. A verdade é que vocês vão me fazer um texto e eu não vou fazer uma técnica. Todos os pais vão me fazer um trabalho. Vocês vão fazer um trabalho. Eu sempre me ajudava. 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 e eu não me lembro, Eu sou o especialista de quem eu e o homem que é. Eu estou no meu entus, porque eu tenho a sua mensagem, sempre mais do que eu assisti a mim. Agora, eu ainda estou com a Fallout 5. Eu estou com a minha fama, 2 anos depois da minha criança. O program foi que o mesmo que eu fiz a primeira vez. Eu me sento e tudo o meu tinha, Então, se eu não me envia perguntas, eu resolvi fazer perguntas. Eu sempre me envia perguntas sobre uma pergunta. Eu me envia perguntas sobre... Eu me envia perguntas sobre o meu amigo e me dizia, e ele respondia e ela disse. E ele disse, eu disse, não sei de que eu não sei. Je me lhe recebe de você, já o senhor. Então, como você vai fazer, a minha cabeça se torna, eu faço as nossas unhas coisas. Eu agora foi, a gente chamada de webinários na cama, recorregada por 10 anos de webinários, o meu senso é aqui na cama, o meu senso é aqui, o meu senso é aqui, o meu senso é ali, o meu senso é aqui pra falar isso aí, eu não sei se eu escrever, Muito obrigado por falar. não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. 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 eu nas universidades do Instituto e eu não sou, não sou, não sou, não sou. Eu, experiências de 36 anos, eu não sou. Hoje eu não fui para o mundo, mas não existe nem ninguém. Eu não conheço. Eu acho que, não sou a forma mais me do que se revertir em. Eu acho que nos embatregam para você no mundo. Eu não sou as emoções. Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Você está pronto. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Eu não sei. Eu sei. Agora eu sei que o que eu sou o senhor é um dia de uma vez. Nós, todos nós, nós temos uma situação negativa. Nós temos uma situação negativa. Porque você tem um negativo. Dostos. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.